Esse é o carro que a gente alugou e quase caiu a câmera. A direção é aqui desse lado e eu tô realmente sofrendo com esse negócio de dirigir, não tá sendo fácil não. Vamos ver o que que dá. Esse é o L'Occlemon. Esse aqui é o hotel que a gente vai visitar agora, Cameron House. Esse é o toalete da sua suíte. Esse é o toalete da sua suíte. Música Squash Isso aqui realmente não parece a Escócia Parece, sei lá, Mônaco, uma coisa assim Parece o Lago Paranoá Em Brasília Não, está bem Eu tenho o melhor emprego Do mundo Você está filmando? Sim, estou filmando Ele gostaria de dizer algo Não, não, não Vou entrar A gente vai ter o nosso tratamento agora Aqui no spa Oi Oi, como você está? O que é isso? É uma massagem com jato de água Olá, Ben Olá 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 Oi Como você está? Como você está? Vamos lá 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 Vamos ver Vamos lá Nova Música Quando essas estrelas saíram, essas foram as seabedas, então eles saíram. E esse é o início da estrelas da estrelas. Então, todos os estrelas do norte de aqui, você pode ver... Quando você chegar no bairro, você pode ver o Ben Loomond e tudo, grandes, grandes, grandes estrelas. E você olha aqui e não tem nada. A CIDADE NO BRASIL Música Quero dizer pros meus amigos brasileiros como é difícil dirigir aqui do lado esquerdo da estrada, é completamente diferente. Eu quero olhar pro retrovisor, eu acho que ele tá aqui, e ele tá aqui. Eu quero olhar pra trás pra dar ré e eu olho pro lado errado, pego o cinto no ar, tudo diferente. Mas até agora tá indo bem. É legal! É legal! Música 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 Já que eles estão falando em russo, eu posso falar em português? Legenda Adriana Zanotto